Bom dia, meninas lindas, garotos e garotas do meu canal. Bom, hoje, gente, eu vou fazer um arroz pra vocês, tá? De dieta, tá bom? Mas eu vou fazer com arroz natural, gente, tá? Porque arroz natural, gente, você sabendo utilizar ele, com certeza, entendeu? Ele não se torna menos calórico do que o integral, não, tá bom? A gente vai utilizar azeite, vamos utilizar beterraba ralada e vamos utilizar orégano, tá bom? Que nem eu falei pra vocês, o arroz correto pra você comer numa refeição, gente, é quatro colher. Olha a quantidade de azeite que eu botei, tá? É quatro colher, três colher, entendeu? Duas colheres, gente, não mais que isso, tá bom? Não mais que isso mesmo, a gente tem que saber utilizar a quantidade de arroz certo, tá? Eu não tô utilizando arroz na minha dieta, né? Eu tô fazendo esse arroz aqui pra mostrar pra vocês um arroz que você pode comer na sua dieta, mas eu não tô utilizando arroz na minha dieta, né? Não tô utilizando, porque eu não tô comendo arroz. E um pouco de orégano, tá? Fica uma coisa gostosa, bem temperada, gente, tá? E saudável, né? Saudável, 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 tá? E gostoso, fica muito gostoso. O meu almoço eu já estou preparando também, já pra comer, porque hoje, depois do meio-dia, eu estou de jejum, né? E eu tenho que comer antes do meio-dia o meu almoço. A gente mete a folga, coloca a quantidade de arroz, ó. Pronto. Um pouquinho do arroz, tá? Esse arroz aqui, gente, você botando uma balança como integral, entendeu? Dá a mesma coisa, porque você sabendo utilizar o arroz normal, pra poder seguir nas suas dietas, gente, vai ficar muito gostoso, tá bom? Agora vamos deixar refogar um pouquinho aí, e depois eu coloco água, quando estiver pronta a gente vai ver, tá bom, meus amores? Já coloquei água nele aqui, vocês estão vendo o orégano subindo e tudo, vermelhinho e tudo. Quando ele estiver pronto, pegando febura, eu já desligo, e já está pronto o nosso arroz, tá? Sem nenhum tipo de caloria. Tá bom, meus amores? Gente, nosso arroz com beterraba e orégano está quase pronto. Olha aí, como é que fica, ó. Bem soltinho, tá bom? Olha que gostoso. E a respeito do sal, gente, que vocês não viram eu colocando sal, né? Mas sal é a gosto, tá? Eu não gosto de muito sal na minha comida, então eu nem coloco sal, tá bom? Eu não coloco sal, não. Mas aí eu pego e coloco esse temperozinho aqui, vou mostrar pra vocês, que ele já tem um pouco de sal já, tá bom? Eu coloco esse temperozinho em cima e pronto. Mas sal mesmo eu não utilizo, tá bom, meus amores? Esse arroz aqui, você comendo 4 colheres dessa, ó, tá bom demais. É igual você tá comendo integral, porque eu sei o quanto integral é caro. Tá bom, meus amores? Então, um beijo pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? E fiquem com Deus. E não se esquece de se inscrever no meu canal, de curtir e dar um joinha, tá, gente? Por favor, e aperta o sininho pra receber notificações. Tchau, meninas. Fiquem com Deus e firme e forte na dieta, tá? Meninas, meu almoço tá pronto. Como vocês estão vendo, eu vou comer um ovozinho no orégano e no azeite, um alfacezinho e batata doce, tá? O nosso arroz ainda tá no fogo, quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês, porque como eu falei pra vocês, é que eu não tô utilizando o arroz na minha dieta, tá bom? E agora meu almoço vai ser isso aqui, gente. Tá bom, meus amores?